Começou no sábado, 16 de dezembro, a Operação Verão Total. Em Imbé, litoral norte do estado, pescadores artesanais receberam caixas isotérmicas para auxiliar no armazenamento do pescado. A ação faz parte do projeto Refrigerar da Secretaria de Desenvolvimento Rural e contou com a participação do governador Eduardo Leite e da presidente da EMATER, Mara Salfield. Começa hoje a Operação Verão Total 2023, que vai até 10 de março de 2024. E é uma alegria para nós, como EMATER, estar aqui entregando a 50 pescadores do município de Imbé as caixas refrigeradas. São 50 pescadores que estão recebendo deste projeto da Secretaria de Desenvolvimento Rural, do nosso secretário Ronaldo Santini, com a EMATER aqui do município. Então, 50 pescadores vão receber, que vai qualificar o trabalho e vão poder oferecer à comunidade o pescado de melhor qualidade. Então, é um projeto muito importante. São 640 caixas no estado, que vai trazer para esses agricultores uma melhor qualidade de trabalho. O pescador Jorge Rosa foi um dos beneficiados. Faço parte do projeto Boto da Barra e venho aqui agradecer à EMATER, à FDR, por nos presentear com essas caixas, que são muito importantes para nós, que somos pescadores, para armazenar os nossos lanches, uma água para levar dentro do barco, para a gente pescar, ou levar para a praia. A gente pesca bastante papaterra agora no verão. E essas caixas vão cair que nem um aluno para nós, pescadores. E agradecer, primeiramente, à EMATER, que é um órgão que nos ajuda 100%, tanto em Imbéia como Tramandaí e em todo o Rio Grande do Sul. E eu só tenho a agradecer. Ele e outros 50 pescadores do município receberam as caixas isotérmicas do projeto Refrigerar. Olha a importância que eles estão dando para o pescador de Imbé, de Tramandaí também, mas do Imbé principalmente, que é onde eu estou representando. Eu achei a melhor coisa que aconteceu nesses últimos tempos que aconteceu na nossa secretaria, foi isso aqui, as caixas refrigeradas para dar para os pescadores terem como levar o seu peixe para vender nos locais, nas peixarias, nas banquinhas. Muito obrigado, a EMATER e a SDR. Sou filho e neto de pescadores, meu avô, seu Manuel Antônio Bertolino, pioneiro aqui de Tramandaí, da Barra. Na época, ainda as casas eram de palha, o telhado. E eu quero dizer para vocês que é de muita importância o trabalho da EMATER aqui na região. Eu dou um amparo muito bom para a gente. Na época também que tem a Feira do Peixe, o Flávio, que é o responsável da EMATER aqui no Imbé, na região, ele nos dá um amparo, nos dá todo o suporte para a nossa feira. Minha filha agora, esse projeto de muita valia também, a gente agradece. Muito obrigado. Estamos aqui na abertura da Operação Verão 2023-2024, juntamente com os colegas da EMATER e do restante do Governo do Estado, acompanhando a entrega das caixas do Programa Refrigerado, que são caixas adquiridas com recursos da Secretaria de Desenvolvimento Rural e acompanhadas com assistência técnica da EMATER, que é nossa grande parceira. Gostaríamos de agradecer, então, a participação de todos e deixar aqui um abraço da nossa Secretaria de Desenvolvimento Rural e do nosso secretário, Ronaldo Santini. Eu sou o Flávio, sou extensionista do Municipal de Imbé da EMATER e a gente está aqui para entregar as caixas do Programa Refrigerado do Governo do Estado. Esse projeto veio através da Secretaria do Desenvolvimento Rural e ela está levando essa política pública para 50 pescadores do município de Imbé que tinham cadastro do Cade Único e que são pescadores profissionais. Então, a gente está levando esse presente de Natal através do Governo do Estado, através de uma política pública que a EMATER executa nos municípios que planejam pesca artesanal. O projeto é financiado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural e prevê, além da entrega das caixas, ações de atenção e promoção à saúde do pescador artesanal. Outros pescadores artesanais de municípios do Litoral Norte também serão contemplados.